Virada de Jogo Fique ligado na rádio esportiva 101.7 The Zone, casa dos seus Atlantic Knights. A seguir temos o atual MVP Jordan Gabriel falando sobre sua temporada de recordes e que ano ele teve. É uma pena que com todas essas conquistas pessoais, ele ainda não descobriu o segredo para levar sua equipe àquele campeonato tão difícil de conquistar. Tudo por dinheiro. Sim! Ei, onde está meu dinheiro? E Jordan, está aí? Olá, terra para Jordan. Querida, só mais umas músicas e precisamos ir embora. Tá bom, mãe. Oi, querido. Jordan Gabriel tem a bola. Ele faz o passe. Ah, e o público vai à loucura. Ele toma a bola, ele dribla, ele gira e ele lança com tudo para o campeonato. Lohan Paul Everett. Ah, desculpa, mãe. Querido, você precisa estudar. Suas notas estão caindo desde a mudança. Eu sei, é que eu não consigo me concentrar, mãe. Eu estou tão empolgado. Mãe, é o Jordan Gabriel, o meu jogador favorito de sempre. Eu sei, querido. Mas se você não melhora suas notas, chega de beisebol para você. Não fará parte da equipe da escola. Eu sinto muito, é sério. Quando voltarmos, eu prometo que cuidarei disso. Pelo menos uma hora hoje. Ok, tá bom, tudo bem. Está bem. Vá tomar banho que logo teremos que sair. Muito obrigado, mãe. Espero que lhe assine a minha camiseta. Ei, amigo. Como você está hoje? Você é a melhor, mãe. Com certeza. O pai adoraria isso, não é? Sim. Olá, como está indo? Isso nunca acontece com você, não é? Claro, você é muito especial para ele. Esse é o momento que você estava esperando. Eu ouvi na TV estabelecer o recorde de diários de passe. Eu estava no estádio quando você fez sete passes para o touchdown. Você é o menor quarterback de todos os tempos. Posso tirar uma foto com você? E pode autografar minha camisa? Isso é tão legal. É Lohan. Senhor Gabriel? Senhor Gabriel? Pode autografar minha camisa? Por favor. É Lohan. L. O. Certo. O quê? Não, 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 cara. É Jordan. J.O. Garoto bobo. Aí está, amiguinha. E aí, querido, olha só, o Anthem Race. Vamos. Vamos. E aí, como estão? Lohan, ele não estava falando sério. Só ficamos sem tempo. Aqui está o outro trecho da minha entrevista. Com o atual MVP. Jordan, você é um cara bastante competitivo. O que eu posso dizer, Jim? Eu gosto de ser o melhor. Sabe, quando me olho no espelho, não vejo nada. Porque eu sou tão bom. Só pode haver um de mim. E o ego dele praticamente assumiu o controle a partir daí. Até que perguntei sobre o pai dele. Basta dizer que foram 30 anos sem presentes de aniversário. E também não haverá nenhum este ano. Mikasa? Mikasa? Bem, você está com um superstar agora, portanto, acostume-se com isso. Eu não consigo acreditar que eu estou entre as três finalistas. Se eu conseguisse esse contrato, eu poderia estar na capa de literalmente todas as revistas. Cara, me dê boas notícias. Bem, normalmente 120 milhões de dólares seria uma boa notícia. Ah, eu sou o melhor quarterback da liga. Não joga pelo dinheiro do número dois. Olha, cara, com o teto e tudo mais, talvez seja o melhor. Não, não, ele não é melhor de nada. Eu sou o melhor. E é bom que meu salário reflita isso. Você não foi o melhor no jogo contra o Detroit no ano passado. Você me custou muito dinheiro na minha liga virtual de futebol aquele dia. É, relaxa, amigo. Não é um bom momento. Justo. Mas como você é o melhor e tudo mais, por que não me dá uma chance de recuperar parte do meu dinheiro que você perdeu? Ah, qual é, Jordan? Só vamos. Esse é o seu carro? É melhor você acreditar. Ok, bom, o meu está chegando. O que acha? Isso é uma Lamborghini, amigo. Não se trata do carro. Jordan, vamos. Bem, também não se trata de você. Sério? Bom, eu conheço o espaço perfeito. Lidere o caminho. Ok. Jordan, isso é loucura. Jordan, para! Jordan, Gabriel. Acha que as regras não se aplicam a você? Não, senhor. Tenho certeza que se aplicam. Diz aqui que foi pego a 236 km por hora e competindo com outro carro. Veja, foi um terrível lapso de julgamento, Melitíssimo. Mas acredite em mim. Não vai acontecer de novo. É? Isso não vai funcionar comigo. Veja, esse delito é pequeno, mas implica uma sentença de até 90 dias de prisão. Mas eu tenho uma ideia. Claramente dinheiro não é o problema para você, senhor Gabriel. E embora um confinamento pode te fazer bem, vou te dar a oportunidade de ajudar outra pessoa. Gostaria que se apresentassem na escola Johnson, para seu trabalho de primavera. É isso ou a prisão? É... Isso. Ótimo. Se concluir o programa com sucesso, vou encerrar o seu caso. Será como se isso nunca tivesse acontecido. Não. Obrigado, Melitíssimo. Volte aqui em duas semanas com uma atualização. Isso foi um milagre. O contrato que você quer, se for para a cadeia... Puf! Não acredito nisso. Jordan Gabriel está treinando. A equipe de beisebol da escola. Bem-vindo. Uau. Você é enorme. Achava que talvez as câmeras deixassem você maior. Jordan Gabriel! Veja que conheceu a sede, a nossa aluna professora. Ah, e muito obrigado por treinar nossas crianças. Sabe que não podíamos pegar outro técnico esse ano? Para tudo o que você precisar, para tudo, é só me chamar. É só chamar. Certo. Está bem? Posso tirar minha mão de volta? Ah! E desculpa. Eu estou voltando para a minha sala de aula. Posso levá-la ao campo de futebol? Não, eu cuido disso. Certo? Então deixa eu te mostrar o caminho. Certo. Ninguém vai acreditar que Jordan Gabriel está na minha escola. Que músculos grandes. Deve exercitar muito. Um pouco. Posso sentir? Ah, esse aqui? Porque esse você já está sentindo. Oh, me pegou. Está tudo bem. Então, aqui é a minha sala. Ah, eu sou boba mesmo. Certo, então o campo está à sua esquerda. Bem aqui. E aqui o equipamento. E sim, é só... Bom, faça o que você faz. Veja, Sr. Gabriel. Tenho certeza que você é um cara muito legal. E esses músculos são... Oh, eles fazem truques. Muito distrativo. Mas essas são minhas crianças. Uhum. E a aparência pode enganar. Agora sei o que fez para estar aqui, Sr. Speed Racer. E eu não me importo com a sua fama, ou sua fortuna, ou seu físico. Se ousar chegar a sequer espirrar em uma das minhas crianças, isso não vai te ajudar, hein? Está no meu mundo agora. Eu consegui ser bem clara? Aham. Cristal. Ótimo, está certo. Aqui estão todos os arquivos sobre as crianças, bem como qualquer informação médica. E se você tiver qualquer dúvida, sabe onde encontrar. Ah, e o seu... Vrom, vrom... O seu segredinho, está tudo bem. Baseball. Não, essa é a minha equipe. Fazemos o meu jeito aqui. Entendeu? Você deve estar brincando comigo. Entendeu? Pessoal, relaxem. Olhem. Ei. O que está acontecendo aqui? O novato acha que pode nos dizer o que... Bem, por que um juiz precisa me dizer o que eu tenho que fazer? E... Claro que ele pode, porque aqui estou eu. Tadam! Isso faz de mim um novo técnico. Portanto, vou dizer a vocês o que fazer. E para começar, vocês dois precisam se abraçar. Vamos agora. Vamos. O que foi isso? Você realmente é Jordan Gabriel. É bom que eu seja. Estou usando a roupa íntima dele hoje, então tem isso. Boa, cara. Oh, cara. Esse ano vai ser demais. Cara, eu vi que fez cinco touchdowns em um jogo no ano passado. Meu primeiro nome é Gabriel. Isso é tão legal. Você já conheceu alguém que simplesmente idolatrava durante toda a sua vida? Alguém que você nunca pensou que teria chance de conhecer e pode tirar uma foto com ele? Bem, pegue sua câmera, porque eu não tenho o dia todo. Alguém tem mais algo a dizer? Sim. É... Se a irmãzinha sabe que está usando a camiseta dela? Ei, sou Stephanie. Gostaria de fazer o aquecimento juntos? Claro. Eu sou o Loan. Isso não é incrível? Esse é Jordan Gabriel. É. Certo. Vamos lá. Tá bom? Ei, garoto. É, Loan. Bom saber. Jordan Gabriel. Eu sei, eu sei, eu sei. Você está feliz em me conhecer. Olha, garoto. Vou até autografar tua bola quando terminar o treino, mas por enquanto, preciso ver se algum de vocês sabe bater. Muito bem, se alinha. Vamos lá, treinador. Manda ver. Preste atenção. Aqui. Ah, treinador, você quase me acertou. Estou fora. É claro. Eles não podem. Cara, isso é legal. Ser treinado pelo Jordan Gabriel. Ok. Alguém aqui sabe arremessar? Eu já arremessei antes, se eu puder tentar. Vamos ver o que pode fazer. Uau. Uau. Talvez ainda haja alguma esperança para mim. Ah, uau. Ei. Ah, então, você é uma professora aqui. Sim, é o que eles me dizem. Ah, então, você é um novo técnico. Sim, bem, é isso que eles me dizem. Ah, o que aconteceu? Ah. Você está bem? Estou. Sim, eu... Então, é... Acho que tive em uma sessão de autógrafos na semana passada, não é? É, sim. Meu filho e eu nos mudamos para cá e ele queria que você assinasse a camisa. Ah, não me lembro de ter assinado nenhuma camisa. Eu sei. Ah, uau. Me desculpe. Devo ter realmente perdido isso. É, estava ocupada. Eu sei que você não fez de propósito. Não, 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 não. Definitivamente não. Bom, as crianças estão muito empolgadas com você. Eu tenho certeza. Eles vão se divertir com você. Sim. Então, ah... Talvez a gente pudesse se divertir. O quê? O quê? O quê? O que você disse? Hã? Você acabou de dizer algo. Hum... Hum... Então, é... Vejo você amanhã? Bom, eu estarei aqui. Está bem? E obrigada por nos trazer o Sr. Gabriel, para que Lohan possa jogar este ano, mesmo que ele seja um pouco narcisista. Acho que foi isso que a mãe disse. E de qualquer forma, também oro pelo Sr. Gabriel, que o Sr. manterá Lohan saudável e seguro. Em nome de Jesus, amém. Crianças. Bem na cara. Você convém, Sr. Gabriel? Sim, eu quis fazer isso. Você é hilário. Boa sorte hoje. Ah... Senhoras e senhores, bem-vindos à Liga Infantil de Atlanta Central. É um belo dia para o beisebol, mas isso vai ter que servir. Parece que vai ser impossível contar o número de torcedores presentes hoje. Literalmente. Muito bem, pessoal. Vamos fazer com que Lohan comece no arremesso. Gabriel, vamos colocar. Você vai para a primeira. E John, vai para o shortstop. E eu, treinador? Eu sou o shortstop. E caso eu não tenha notado, eu jogo como apanhador. Está bem. Vamos fazer o seguinte. Por que não vão onde estão acostumados? É, parece bom. Ahm... Ei, em qual posição você joga? Aquecedor de banco. Reserva. Segurança da arquibancada. E o meu favorito. Cara que nunca é atingido pela bola. Muito bem, então. Uh! Oh, 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 oh. Uh! Vai, Warioos! Os guerreiros são incríveis! Os... Ah, tudo faz força, Warioos! Olá, fãs! É hora da piada. O que tem 18 pernas e pega moscas? Um time de beisebol. Mas não esse time. Não! Uou! É a boa! Mas esse garoto é digno de atenção. Ei, Brandon. Faça-nos um favor e não receba um strikeout dessa vez. Ha, ha, muito engraçado. Talvez se você pegasse uma bola ou duas, a gente não perdia sempre. Eu falei com você? Não, você estava falando comigo. Pessoal, chega! Parem! Vejam! Todos vocês. Joguem melhor! Vamos lá! Se quiser um cachorro quente, agora é a hora de comprá-lo. É por isso que estou aqui. Acontece que a mãe do lanche é vegana. Ela não come nada que faça sombra, então só nos trouxe produtos sem glúten e não transgênicos, cachorros quentes veganos e sem sabor. Rapaz, vamos precisar de um café com leite meio descafeinado e sem açúcar e baunilhas para engolir essa delícia. Ei, mãe, vou levar o meu para a viagem. Ei, arremessador. Espero que não esteja muito apegado a essa bola, porque pode dizer adeus a ela. Sayonara! Nós podemos vencer esse jogo, na verdade. Ei, Willie! Sim, treinador. Só faz um homerun. Obrigado, treinador. Nunca teria pensado nisso. Strike! Bate uma bola para a esquerda. Está indo, está indo. Bola fora! Ah, apenas fora. Está brincando. Que batida. Vamos, Willie. Vence esse jogo e ele vai vir. Ele vai voltar. Terceiro strike. Rebatedor eliminado. Ih, esse é o jogo, pessoal. Quando é que eu vou ter um descanso? Ai, eu sinto muito. Olha, eu não quis fazer isso. Foi um acidente. Ok. Penso que fazer uma piada agora seria um pouco inadequado. Me desculpe. Olha, eu duvido que chegou onde está no futebol só com um ou dois anos. Do meu ponto de vista, você poderia ser a virada de jogo para eles. Mas talvez agora não. Coitadinho. Você precisa de gelo? Mas sou uma crente. Não desista deles. E nem de você. Sr. Gabriel, como está indo? Doloroso, meritíssimo. Veja, não sei bem o que o senhor espera de mim aqui. Espero que você ajude essas crianças. Não sei se alguém pode ajudar essas crianças, cara. Eles podem ser uma causa perdida. Não existe tal coisa como causa perdida, Sr. Gabriel. O que é um herói? Desculpe, o quê? Defina o que significa um herói para você. Acho que não tenho certeza. Um herói é simplesmente alguém que usa o que tem para ajudar os outros. Goste ou não, você é o modelo a ser seguido. E tudo o que estou pedindo a você é que use esses talentos e habilidades para ajudar essas crianças. Comprometa-se com algo maior do que você. Torne-se um herói. Tenho fontes confiáveis que disseram que você não tem tomado nosso pequeno exercício com seriedade. Tenho olhos e ouvidos em toda parte, Sr. Gabriel. Você não conseguirá se safar dessa. E para ajudar a incentivá-lo, para parar de desperdiçar seu talento em meu tempo, você ganhará o campeonato da cidade. Ou ainda cumprirá sua pena de prisão. Ah, vai ser preciso um milagre. Então, sugiro que assuma sua responsabilidade e se torne-se milagre. Tenha a chance de ser o diferencial para essas crianças. Dispensado. Ei, você teve notícias de algum outro agente aqui? Não, ainda não. Mas... Jordan, 120 é literalmente cada centavo que eles têm como limite. Não. Alguém mais está fazendo 56 TDSs? E repetindo no treino do dia seguinte? Quem mais está na academia todas as noites? Esse é o meu dinheiro. Eu o mereço. Jordan, todo mundo sabe que você é o cara que mais trabalha no futebol. Mas se não ganhar esse campeonato, não posso te conseguir um contrato. Jordan! Preciso que isso seja resolvido. Na próxima ligação que eu receber de você, é melhor que seja sobre o meu dinheiro. Qual é o motivo da demora? Ei, isso foi rápido. Bom, estou aqui para agradar. Mas o quê? Desculpe, cara. Achei que era o Sebastian com a notícia do contrato. Não foi dessa vez. Como está indo? Tudo bem. Sabe, vai dar certo. Como você sempre diz, é preciso ter fé, não é? É. Não é assim que funciona. Ou o que eu quis dizer, como você está indo? Sinceramente, amigo, já estive melhor. O beisebol? Talvez seja uma oportunidade para superar o seu histórico lá. Eu acho que você é a pessoa perfeita para ajudar essas crianças. Sabe, isso são só eliminatórias para as grandes ligas. Você estava falando do céu novamente, não é? Sabe, que não acredito mais nisso. Eu sei. Eu estava lá quando ele te deixou. É difícil acreditar em um pai que não se pode ver, especialmente aquele que poderia, mas nunca esteve lá para você. Eu sei que não acredito em Deus agora, mas ele acredita em você. E, irmão, ele quer uma relação com você de novo. Veja, amigo, quando precisar é só ligar. Estou orando por você. O que você está desenhando aí? O que você está desenhando aí? O vencedor do Jung. Certo. Se lembrem desse jogo, os fundamentos que trabalhamos. Só relaxem, estejam atentos e prontos. O melhor para jogar o jogo. Ei, isso não está ajudando. Está bem? Lembre-se, se divirtam. Leões no três. Vai, leões! Cara, não temos a menor chance. Ok, então. Belo encorajamento. Vamos fazer isso no jogo. Ei, John! Muito bem, pessoal. Eu estou muito orgulhoso de vocês, ok? Pelo que, treinador? Sim, somos péssimos. Está bem. Vamos lembrar o que treinamos na semana, ok? E o que exatamente foi, treinador? Você não trabalhou nada com a gente. Está certo. Então vamos nos divertir lá fora. Vamos lá, pessoal. Vocês podem fazer isso. Vamos lá. Terceiro ataque. Isso aí. Bom trabalho, pessoal. Ei, arremessador. Bom trabalho, bom arremesso. Primeiro ataque. Vamos lá, Willie. Treinador, ele está se esforçando demais. Ele só precisa relaxar. Tempo. Veja, amigo. Eu sei como é legal ser o herói com todo mundo assistindo. Mas veja, temos corredores em posição de pontuação. Portanto, se acomode e relaxe. Respire fundo. Basta rebater. Nem todo mundo está assistindo. O quê? Esquece. Não entendi. Foi uma batida forte. Está indo. Está indo. E foi! Foi! É! É! Uh! É! Mandou bem. É isso. Ei, amigo. Essa é para ficar na história, cara. Que batida, pessoal. Na verdade, estou feliz por ter vindo hoje. Cara, esse garoto sabe rebater. Ih, ele empata o jogo. Cara, eu tenho que ganhar esse jogo. Ei, é a sua vez, cara. Vai vencer eles. Na baixa da cesta, então, a última entrada, o Warriors vencendo por um. Vamos lá, pessoal. Bola! Bola! Vamos lá, Lua. Seu braço é melhor do que isso. Vamos lá, cara. Manda! Está fazendo um bom trabalho, querido. Bola quatro. Pegue a sua base. Tempo! Ei, o que houve? Preciso vencer esse jogo. Treinador, eu consigo fazer isso. É sério, eu estou bem. É... Deixando! Ei, eu gosto da atitude. Gosto mesmo. Mas tenho muito em jogo aqui. Olha, você os pegará da próxima. Muito bem, amiguinho. Nos leve para casa. Treinador, tem certeza disso? Sim. Você era o arremessador antes de Lohan chegar aqui, não é? É, mas... Ah, mais nada. Vamos nessa. Preciso dessa vitória. Ah, treinador, Lohan me disse para vir aqui por algum motivo. Eu não me importo de voltar atrás e continuar esquentando o banco para você. Sim. Brandon, ah, venha para a primeira. Preciso que você vá até lá. E fazer o quê? Espero que nada. Bom, bom, bom. Aqui está uma incógnita. O técnico acabou de substituir uma das únicas crianças da equipe que percebe que está jogando beisebol. Vai entender. Olha só, o campista direito está perseguindo uma borboleta. Pode ser a única coisa que ele pegará o dia todo. Ai, caramba. Você só pode estar brincando comigo. Então, passei do estilo de vida dos ricos e famosos a um episódio dos ridículos e ineptos. Esse é um dos home runs mais loucos que eu já vi. Que maneira de usar sua cabeça, amiguinho. Fim do jogo. Você não treinou antes do jogo? Não. Luan. Eu estava preocupado que o técnico pensasse que eu era fraco. Querido, nós estamos muito além disso. Isso é muito importante. Já falamos sobre isso. Isso não pode acontecer de novo. Sim, senhora. Só quero que esteja saudável. Apertem os cintos. Cílio. Você não pode me chamar assim. Vamos lá, já faz muito tempo. Não é o suficiente. Pode deixar isso pra lá? Eu só quero conversar. Não. O que quer que você esteja pedindo? A resposta é não. Isso é um adeus. Ei. Ei. Entre. Como vai? Bem. Então, como foi a prática? Melhor. Estive pensando no que você disse. E embora nem tudo esteja totalmente registrado, está começando a fazer sentido. Então, obrigado. Então, ahm... Não estou vendo uma aliança. É seguro presumir que você é boa demais pro pai deles? Quer dizer, você é uma seis forte? Talvez até sete? Bem, é uma escala de um a cinco. Meu marido era capitão dos fuzileiros. Oh. Ele estava servindo no exterior. Eles foram atacados. E ele se sacrificou pelos seus amigos. Ele fez a coisa certa. Ele foi um herói. Me desculpa. É que tem muita coisa acontecendo e faz tempo que não falo disso. Há algo que eu posso fazer pra ajudar? Não, obrigada. Meus pais faleceram alguns anos também. A casa deles na Carolina do Sul acabou de ser vendida. Tenho que descer pra ajudar meu irmão e não tenho ninguém pra ficar com as crianças. Eu fico com elas. Não, não posso pedir pra você. Você não pediu. Eu ofereci. Tem certeza? Sim. Com certeza. Está bem. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Entrem. Uau. Uau. Obrigada por ficar com as crianças pra mim. Ah, e por levá-las no aniversário do Michael, o endereço está aqui. Não, não tem de quê. Ei, gente. Ei. Amo vocês. Aham. Obedeçam a tudo que o Sr. Gabriel disser. Tá bom. Talvez nem tudo. Se você me dá licença, eu preciso... Ah, não se preocupe. Deixa que eu... Dirije com cuidado. Ok. Podemos fazer isso. Esse lugar é incrível. É. Ele serve. Então... Café da manhã? Claro. Ok. A cozinha fica nesse corredor, seguindo até o fim à direita. Seguem esse corredor até a esquerda. Ok. Está bem. Estou falando sério. É uma casa grande. Vocês podem ir. Eu... Eu... Eu alcanço vocês... Depois. Vou deixar seu Bosque. Eu também... Eu não tenho medo. Eu realmente não posso estar olvadem Vegas. Não háaca Monica semelhança. Op theaters. Não háhão. Enhancione. O vётen E ela? Isso é pra mim? Bem, não consegui uma comprada na loja pra você então. É do meu jogo dos sete touchdowns. Uau. Soube que você pediu a um ogro algumas semanas pra autografar, e nunca conseguiu. Você tava culpado no dia, tá tudo bem? Não, não, não está. Essa é a direta do jogo. É toda sua. Eu vou ganhar tanto dinheiro com isso? Ei! Tô só brincando. Muito obrigado. De nada. Muito bem, como? O quê? Você deve orar antes de comer. Você ora muito, não é? Sim, falo com vocês também. Sim, mas Deus? Quero dizer, vocês perderam seu pai. Não perdemos ele. Sei exatamente onde ele está. Está no céu. Como você tem tanta fé? Como você não teria? Jesus trouxe meu pai pra casa. Sinto falta dele. Mas sei que um dia eu verei de novo. Vamos orar, tá? Ok. Quando quiser, a comida está esfriando. Está bem. Agora vou me deitar para dormir. E peço ao Senhor que guarde minha alma. O que você está fazendo? É... Já faz algum tempo. Não, mentira. Ah, talvez uma ajudinha? Ok. Não é difícil. Olha, basta fazer essas coisas simples. Junte suas mãos. Feche os olhos e diga o que precisa dizer. Querido Deus, obrigado por essa comida, pela mamãe e pelo Lohan. E pelo Senhor Gabriel. Em nome de Jesus. Amém. Você tem um lustre na sua cozinha. Sim. Dois deles. Você parece um dos bonecos do Lohan. São bonecos de ação e não bonecas. Itens de colecionador. Legal. Você me acha parecido com um boneco de ação? Obrigado. Não foi um elogio. Foi sim. Não, não foi. Sim, foi. Uhum. Muito bem, então. O que é isso? Ah... Essa é minha proteína em pó. O que faz com isso? Bem... Primeiro eles me pagam muito dinheiro, então eu fico com músculos grandes quando bebo isso. Espera, parece pó. Sim, você adiciona água a ela. Posso tentar? Cara, ela tem um botão de desligar? Uhum, não. Ah, está bem. Ok, então. Você coloca um scoop de proteína. E pra mim, preciso de duas. He. E você adiciona um pouco de água? Tu, tu, du. Tu, tu, du. E então... Desculpa. Você tá bravo? Não. E agora, tá? Pra onde vamos? Longe de todas as minhas coisas. Não. Tem só um assento. E daí? Vocês são pequenos. Ambos caberão. Isso não é seguro, senhor. Olha, há zero chance que vou sequer arranhar esse bebê. Vocês vão ficar bem. Não acho que isso seja legal. Podemos pegar... Aquela. Não. Aquela é uma minivan. É do rapaz que cuida da minha piscina. Absolutamente não. Obrigada, senhor Gabriel. Não disponha mesmo. Ei, amigo. Você se importa em digitar no GPS pra mim? Acho que estou com as mãos ocupadas. Isso tem o quê? Sessenta? Setenta cavalos de potência? Vrum vrum. Mãe manda uma mensagem. Então vamos pegar a Emily e... Stephanie. Stephanie. Por isso que você está usando essa colônia hoje. Que colônia? Que você está usando. Qual é? Tem um pouco de cheiro de... Ansiedade. Não, 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 não. Uh, não. Isso é definitivamente puro terror. Me lembro da minha primeira paixão. Minhas mãos ficavam suadas e nojentas. E a minha boca ficava seca e pegajosa. Eu não conseguia falar. Era tipo... Eu estava uma bagunça. Isso não é engraçado. Sim, na verdade é. Só que você está do lado errado da piada. O que fez a respeito? Olha, só relaxa. Além disso, você me conhece. Você tem isso a seu favor e é tudo o que precisa. Espera, mas agora ela também te conhece. Ah, sim. Bem, então você está por conta própria. Então boa sorte com isso. Ei, veja, amigo. Você é um cara legal, ok? Você tem muito a seu favor. Ela vai gostar de você. Não se preocupe com isso. Se ela não gostar pelo que você é, a perda é dela. Apenas relaxe. Seja rápido. Porque como eu dirijo, vamos chegar lá no máximo em um minuto e meio. Então, Steph disse que você torce para eles. Sim, eu tento. Posso ajudar? Posso te ensinar os movimentos de torcida. Isso seria ótimo. Sem dúvida, precisamos de ajuda. Ei, você está bem? Tomei um baita café, estou meio cheio. É, nem me fale, cara. Ei, só relaxe, você consegue. Ei, encontre algo no rádio. Tente 104.7. É a minha estação favorita. Meninas, ei, desculpem. É preciso muita proteína para alimentar todos esses músculos e... Aparentemente, ela se escapou. Que nojo! Você deveria sentir o cheiro aqui. Tá queimando o meu nariz. Oh! Isso foi nojento. Não sei, cara. Não tenho certeza de que esses garotos conseguem vencer um único jogo. O que eu posso fazer? Essa não é a questão. Essas crianças precisam de alguma consistência na vida. Alguém que amostra eles ética de trabalho. Trabalho em equipe. Sabe... Como um treinador. Lembra do que o técnico Sibirms sempre dizia? Torne-se a pessoa que você precisa. Por que não tenta isso? Está indo na direção certa. É só continuar. Veja, pessoal. Eu não consigo treinar um grupo de patetas aparentando ter heterogêneo como vocês. Então temos um problema. Heterogêneo está bom. Eu faço com que isso pareça bom. É difícil treinar quando não está sendo treinado. Treinador. Tudo é... Voltou justo, Willy. Eu estou trabalhando nisso. Veja, pessoal. Sou novo nisso. E claramente pisei na bola até agora. Então que tal darmos um passo atrás e fazermos isso juntos como uma equipe? Mas se quisermos fazer isso como uma equipe, temos que parecer como uma equipe. Vamos até a sala, senhorita Everett, para uma surpresinha. Tá bom. Ei, o que é heterogêneo? Eu não sei. Hã? Caras, vocês estão ótimos. Vamos. Vamos nessa. Espere, espere. Não vamos praticar com isso. Voltem a se trocar. Obrigado, treinador. E aí, amigo. Você importa se eu te mostrar um novo arremesso? Nova arremesso? Achei que não entendia nada de beisebol. Ou se importasse. Bem, isso é que meu pai me mostrou. Foi a única coisa que meu pai me mostrou. Espera um segundo. Ian Gabriel é seu pai? O arremessador do Radafama de Dallas? É ele. Olha, cara, esse arremesso não me serveu para nada. Mas acho que é algo que pode ajudar a equipe. Portanto, é hora de arremessar isso. Ok. Obrigado. Ok. Warriors no 3. 1, 2, 3. Warriors! Vamos lá. Parece que você está fazendo um bom trabalho. Posso falar com você? Um minuto? O quê? Eu só queria que você soubesse que... Não estou me sentindo muito bem ultimamente. Você está doente? Não. Não, 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 sabe? Não. Desculpe se eu realmente não me importo. Você tem todo o direito. Eu só... Eu só queria pedir o seu perdão. Perdão? Quer que eu perdoe? Não, 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 não. Esqueça você. É algo em que você é realmente bom. Não. Não, eu sinto muito. O que é um? Ah, um. Depois, dois. Três. Esses uniformes são muito legais. Eu sei. Só tenho que te avisar de que não sou muito boa nisso. Ah, tudo bem. Basta fazer o que eu fizer. Ok. Está bem. Certo. Vamos para cima. Para cima. Para baixo. Mais ou menos para dentro e para baixo. Willie. Segundo turno. É uma bola rasteira batida para o short. Para o campo. E joga para a segunda base para eliminá-la. Ela manda para a primeira base. Queimada. Isso. Uhuhu. Sim. Uhuhu. Ah. Bom trabalho, Willie. Bom trabalho. Bom, sintonizem na próxima semana, pessoal. Quando aquele garoto é apresentado no programa, é melhor ou nada. Vai ser um programa bem curto. O Burger está contratando. Pensei em usá-lo como referência. Poderia ser divertido. O Burger está contratando. Pensei em usá-lo como referência. Muito bem, pessoal. Ótimo trabalho até agora. Olha. Se nos mantivermos unidos, podemos vencer essa. Ok? Mãos juntas. No três. Um. Dois. Três. Warriors. Eu pego. Obrigado por ter vindo. Sabe que nunca teria conseguido essa jogada? Ganhamos como uma equipe agora. Uma atacada e uma falha no terceiro strike. Parece que ele estava tentando acertar as cercas. Desculpa, treinador. Eu não devia ter tentado o Ramo Ramo. Devia ter tentado chegar à base. Está tudo bem, ok? Veja. Aquele arremessador ali está fazendo um jogo incrível. Ele está fazendo um no-hitter. E você também. Ei. Acho que agora é hora de começar a jogar. Eu acho que está certo. Muito bem. Mostra a eles o que você tem. Tchau. 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 Não! 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 Volte! Volte! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Está seguro! Ele conseguiu! Uau! Uma jogada é realmente impossível! Sem chance disso ter acontecido! Agora eu já vi de tudo! E não há mais nada real no mundo! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Mas sabe, a aparência não é tudo No entanto, você tem que admitir que esses bíceps grandes são bem legais Acho que um grande coração é o mais importante Sim, bem, estou treinando isso agora também Está pronto para o próximo jogo? Só falta um para ganhar o campeonato Sim, cara, espero que estejamos prontos Não sabia disso Mãe, Lohan não quer mais brincar comigo Ele fugiu Querida, o Sr. Jordan e eu estamos... Se você não se importar, eu cuido disso O que você está fazendo? É, te peguei, eu te peguei Pra onde você foi? Pra onde você foi? Carro ou cavalinho? Cavalinho Cavalinho? Sabe de uma coisa? Está com você Errou Errou Pega ele, pega ele, pega ele Vai, pega ele Corre, cavalinho Vamos lá Está comigo Se peguei Ah, não Eu vou pegar vocês Vamos, vamos Ei, vocês nos ajudaram muito nessa temporada Portanto, para demonstrar minha gratidão Vou mostrar para vocês um ou dois novos movimentos Sem ofensas, Sr. Gabriel Mas você se move como um robô Sim, mas como um robô quebrado O que? Não me movo como um robô quebrado Ah, está bem Que tal se elas mostraram para vocês? Não pode ser Oi, tudo bem? Ei, amigo Ei Você está pronto? Aham Legal, cara Vamos sair daqui e nos aquecer Está bem Temos um campeonato pela frente Sim, senhor O jogo de hoje é trazido a você por... Strike Pura sorte Terceiro strike Não Oh, não, 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 não Oh, não, mana Ei Tem sido um jogo longo, não é? É Estou um pouco com dor de cabeça Mas estou bem Vamos ganhar esse jogo Bom, garoto Apenas relaxa Ei Você consegue Última entrada Baixa da cesta Os Warriors estão ganhando por um É isso aí Isso Boa arremessada Bom trabalho, Luan Mais uma vez Bem assim Contagem cheia Três e dois Mais um strike Os Warriors estão a caminho do campeonato Terceiro strike Isso Sim Não acredito nisso Os Warriors estão indo para o campeonato Ótimo trabalho, Luan 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 Está aqui Está aqui Luan Luan, o que aconteceu? Você está bem? Ah Acho que esqueci de fazer o teste Desculpa, pai Luan Luan Luan, você está bem? Luan O que está havendo? Luan Chama a emergência Está tudo bem Está tudo bem Apenas vire de lado Oi Olá Olá Como ele está? Melhor Está descansando Teve uma complicação com a diabetes dele Cetoacidose O médico dele disse que isso pode ser muito grave Até mesmo ter risco de vida se ele tiver outro episódio Risco de vida? Jan, não fazia ideia de que ele tinha diabetes Você tinha o registro médico? Não Oh Uau Aposto que isso estava naquela pilha de exames que a Aretha me deu no primeiro dia Desculpe, eu... Você não olhou nenhum deles? Não Você está me dizendo que todo esse tempo ele estava sem monitoramento? Olha, me desculpe Pede desculpa Não fiz isso de propósito Ai, eu... Jordan, eu sei que... Que existe muito mais do que só olhar isso Mas quando é que você vai perceber que o mundo não gira em torno de Jordan Gabriel? Olha, sabe de uma coisa? Eu sinto muito Sinto muito Ai, Jordan Como está se sentindo? Melhor, eu acho Achei que eu ainda poderia jogar? Sim O médico disse que você já está bem Por isso ele deixou voltar pra casa Só precisamos ser bem cuidadosos O médico vai embora? Eu não sei Tenta a falta do papai Tenta a falta do papai Tenta a falta do papai Quanto? Jordan. Quanto você quer? Não preciso do seu dinheiro. Veja. Sei que falhei com você e eu preciso que saiba que eu sinto muito. Você acha que é isso que te dá o direito de voltar agora? Provavelmente não. Sabe quando eu era pequeno? Meus amigos brincavam de pega-pega com seus pais. Se eu quisesse ver você, eu tinha que ligar a TV e ver você jogar um jogo. Um jogo que eu odiei desde então. Isso foi um erro. Por favor. Preciso me redimir. Você redimir? Pelo quê? Pelos aniversários, natais, liga infantil, faculdade, recrutamento? Eu não tenho mais seis anos de idade chorando até dormir, esperando você entrar pela mesma porta que você saiu. O que você vai fazer? Vai voltar no tempo? Me ensinar a remessar uma bola? Consertar minha bike? Dirigir um carro? Passei minha vida inteira tentando me tornar o melhor. Me agarrando ao sonho impossível de que um dia eu seria bom o suficiente para que você finalmente voltasse. Olha pra você. Você é uma ex-celebridade fracassada. Eu sou o melhor do mundo. O melhor. Eu não preciso de você. Eu sinto muito, pai. Ele tem razão. Eu sinto muito. Então, por que você foi embora? Por que você nos deixou? Por que você me abandonou? Eu estava... Eu estava correndo atrás de coisas que não importavam. Perdi de vista as coisas que importavam. Foi o maior erro da minha vida. Pela primeira vez em minha vida, eu... Eu... Eu encontrei a paz. Eu quero que você também me encontre. Eu... 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 Onde você estava? Hein? Onde você estava quando Yan saiu? Onde você estava? Onde você está? Aqui. Ele sempre esteve aqui. Você só parou de procurar. E isso é compreensível. Sabe, eu acho que eles funcionam melhor quando estão inteiros. Eu fui ver o Ian. Ele me pediu perdão. Uau. Você nunca disse isso, mas... Eu sempre soube porque você odiava esse jogo. E porque deixou de acreditar. Como você faz isso? Bom, ajuda seu taco realmente a tocar a bola. Eu errei aquela, hein? É, é, você errou. Você sempre tentou ser o melhor. Tentou reconquistar o amor dele. O amor não funciona assim. Então tentou preencher esse vazio com troféus, fama e fortuna. Pensou que podia fazer tudo sozinho. Mas eu acho que finalmente percebeu que nada disso faz realmente feliz. Não. Você mudou nos últimos meses, cara. Olhe no espelho e diga que não está melhor depois de ajudar todas essas crianças. Ainda bem que Deus nos dá muitas oportunidades de recomeçar. Tudo que tem que fazer é aprender com os seus erros e se ajustar para começar de novo. Será que é tão simples assim? Simples? É. Fácil? Não. Mas tudo muda no momento em que você começa a viver para outras pessoas. Olha, eu sei que a sua vida não tem sido fácil, sendo abandonada por Ian e tudo mais. Mas você tem um Pai Celestial que nunca te abandonará. Que quer tanto um relacionamento com você que ele enviou Jesus para redimir você. Para me redimir. Ei, para redimir o Ian. O que importa na vida são os relacionamentos. Com Deus, com os filhos dele. É simples, mas nem sempre é fácil. Eu nunca poderia ter imaginado tudo isso. Foi um grande ano. E Deus, eu não te peço vitórias ao Senhor, mas essa, essa é diferente. Porque é por treinador. E Deus, por favor, por favor, me mantenha seguro. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao Campeonato da Liga Infantil de Atlanta Central e o fim de uma das temporadas mais loucas que eu já vi. Uau. Conseguimos. Não pode ser. É, sim. Isso é tão legal. Whitefield aqui, vou eu. Mamma mia. Isso é tão maneiro. Vejam todos os meus fãs. Quem avisou que eu estaria aqui? Ei, Lon. Você se testou hoje, certo? É, sim, senhor. Eu prometo. Ei, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar nossas mãos juntos. Warriors para a vitória. Vamos lá, pessoal. Um, dois, três. Warriors! Vamos nessa. Corredor na terceira. Nenhuma pontuação na primeira entrada. Bola rasteira para o shortstop. O corredor vai para o home. Ele consegue fazer a jogada? Seguro. Seguro no home. Os Warriors marcam o primeiro. Um a zero. Esse garoto vai ganhar esse jogo para você sozinho. Uau. Será que alguém chamou o Golias? Olha só o tamanho desse garoto. Dizem que ele tem um irmão gêmeo. Parece que ele o comeu. Uau. Você é grande. Mas será que é rápido? Está tudo bem, Lohan? Você vai acertar da próxima vez. O que é isso? Boa arrebatida. É o que eu estou falando. Vamos ganhar esse jogo, treinador. No final da segunda. Os Warriors entram em campo vencendo por 2 a 1. Uau. Que pegada do Willy. Incrível. Cara, esse garoto é divertido de assistir. Vamos lá, Gabriel. Seja mais rápido que isso. A minha voz se mexe mais rápido. Vamos lá. Tudo bem, pessoal. Vamos nos concentrar. Tem sido um jogo de roer as unhas com os Warriors ainda vencendo por 1. Mas Godzilla está de volta ao taco. Vamos ver o que o Lohan tem para ele agora. Que ótimo arremesso. Sim. É desse jeito, Lohan. Está cada forte para a direita. Está desviando, desviando. É fora. Uau. Essa foi por pouco. Contagem cheia para o Grandalhão com o Warriors ganhando por 4 a 3. Terceiro strike. Uau. Sim. Bom trabalho, bebê. Bom trabalho, Lohan. Que braço. Essa bola teve mais movimento do que um caminhão de mudança. E os Warriors ainda estão ganhando por 1 ponto. Lohan, está bem? Parece cansado de novo. Eu não sei. Bola alta no infield sobre a terceira base. Ele está fora. Rasteira para o jogador na base. Ele está pronto para um arremesso e o pega na primeira base. Vamos lá, pessoal. A gente tem que ganhar isso. Ei, vamos nos recuperar. Perdendo por 7 a 4, os Warriors realmente precisam mudar isso rápido, se quiserem sair com a vitória hoje. Aí vai uma bola bem para a esquerda. Ele está voltando para a pista e... Uma pegada espetacular contra a parede à esquerda. E aí vem o arremesso para a segunda base. Não há tempo. O corredor levanta a perna. O que? Ele enganou? Sim, sim. Enganou a mim também. O velho truque da bola escondida. Parece que os Warriors ainda estão no jogo. Bases lotadas. Warriors ainda perdendo por 3. Willy fica sozinho na base, com o peso do mundo em seus ombros. Strike! Jarda! Se tiver algum tipo de milagre na manga, agora é a hora. Treinador, o pai dele não apareceu de novo. Ele não veio a um único jogo. De todas as pessoas, ele perderia isso. Tempo! Comida que conforta. Eu sei, eu sei, eu sei. Fique com calma. Não tentar ser um herói, só uma tacada. Você é um jogador incrível de beisebol. Mas um jovem ainda mais incrível. Então só resta uma coisa a fazer. Um home-home? Não. Dizer que estou muito orgulhoso de você. Valeu, treinador. Isso é muito bom. Oh. Mas é um pouco grosso. Você tem água? Ah... Não que eu saiba. Agora? Oh, meu Deus. Preciso de água. Prontas? Agora! Quem está pronto para bater? Willy está pronto. Quem está pronto para bater? Willy está pronto. Se eu fosse você e você fosse eu, eu me prepararia muito, muito rápido. Espero que não seja apegado a essa bola. É um foguete para a direita. Cara, para onde ela voará? Está fora daqui. Boa! Ele conseguiu isso! Estou precisando de água agora. Isso é um Grand Slam para esse talentoso jogador. Exibido. Isso. Na baixa final da última entrada, os Warriors vencem por um. Será que eles conseguirão manter a vitória e encerrar uma temporada milagrosa? Bola! Corre! Não faz isso agora! Não faz isso agora! Vamos lá! Bola 3! Bola 4! Vá para a sua base. De volta à base por bolas. Isso colocará a corrida vencedora em primeiro lugar. É você? Nos últimos meses? Agora? Porque eu estou prestes a fazer algo que o antigo eu nunca teria feito. O que você está fazendo, treinador? Crescendo. Cara, você é grande. Você não é grande o suficiente? Aparentemente, não. Vamos comer pizza mais tarde, não é? Sei que isso levará algum tempo. Mas como sabe, eu não desisto. E obrigado por nunca desistir de mim. Tempo? Desculpa, treinador. Não vai acontecer de novo. Eu não sei. Você está começando a parecer muito como antes de você desmaiar. Eu estou bem. Sério, eu consigo fazer isso. Sim, mas da última vez que falou isso, você foi direto para a sala de emergência. Desculpe, amigo. Você jogou um jogo incrível. Não, você não pode me tirar, treinador. A gente vai perder com o Dexau. A gente tem que ganhar esse jogo. É por isso que eu tenho que tirar você. Você não está com boa aparência. Sua saúde... Senador, se a gente não ganhar, eu nunca mais vou te ver. Sim, você vai. E quanto ao seu contrato? Dizem que se a gente perder hoje, você vai perder tudo. E eu vou perder você. Você sabe disso? É. Não vou correr esse risco. É um pouco estranho. Nunca tive uma experiência como essa. Mas sabe, antes de eu conhecer você... Todos vocês. Eu tinha tudo que o dinheiro e a fama podiam comprar. Acontece que isso não era nada. Passei a vida inteira correndo atrás de coisas que não importam. Perdi completamente a visão de tudo que importa. Não. E eu não vou a lugar algum. A gente está tão perto. Eu posso fazer isso. Nós temos que vencer isso. Sim. Nós temos. É por isso que eu preciso tirar você. Deixão. Ouça, amigo. Você fez um jogo incrível. E eu estou muito orgulhoso de você. Mas... Há uma coisa em jogo. Sim, treinador. Leve-nos para casa, amiguinho. Treinador. Já fizemos isso antes? Sim, lembra que trabalhamos nos treinos, ok? Relaxe. Não tenha pressa. Sei que você pode. Ei, você consegue. Ei, amigo. É difícil pegar uma bola lá fora sentado aqui dentro, não é? Ah, treinador. Essa é uma ideia muito, muito ruim. Trabalhamos isso nos treinos, cara. Você consegue. Vamos lá. Essa é uma ideia muito, 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 muito ruim. O que você está fazendo? Ei, tenha fé, cara. O técnico chamou Deixão para jogar no lugar de Lohan. Hum... É... Ok. Eles valem a pena? Sabe quem está jogando tudo fora? Não. Nem tudo. Vamos lá, Deixão. Você consegue. Assim como no treino. Bola. Lá você vai o contrato. Uf. Ei, vamos lá, Deixão. Fique tranquilo. Você consegue. Vamos lá, pessoal. Trabalhem juntos, como uma equipe. Sim, sim. Bom trabalho, Deixão. Bom trabalho. E um triblador acertou o short. Atinge o lote da segunda para um, voltando para a primeira. Segura? Não, quase. Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Vai existir, não posso. Vamos lá. Bom trabalho, Deixão. Um fora. Warriors ganhando por um, mas agora a corrida vencedora está na base. Ora, ora, ora. Veja quem está no taco. Temos um pequeno Baby Root prevendo a trajetória da bola. Isso não parece bom. Os Warriors precisam de um milagre aqui. Isso, isso. Bom trabalho, Deixão. Vamos lá. Força, Deixão. Faz strike nele. Vamos nessa. Você consegue. Ah, não. E ele arrebate para a direita, mandando para o fundo. Oh, oh. Esse garoto não consegue nem pegar uma borboleta. Parece que é uma bola jogável para ele. Eu peguei ela. Eu peguei, pessoal. Uhul. 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 Joga ela. Vamos lá. Vamos, jogue. É apenas duas bolas fora. E ele finalmente arremessa a bola quando a corrida vencedora chegou à terceira base. Dispara ela. Vai ser um jogo acirrado no home. Está seguro. Essa foi por pouco. Muito pouco. Os Warriors estiveram a poucos centímetros de ganhar tudo. Mas não conseguiram. Parece que essa vai doer. Pessoal, vocês jogaram muito bem hoje. Chegamos aqui vencendo como uma equipe. Hoje perdemos como uma equipe. Chegamos tão longe este ano. E sinceramente, vocês provavelmente me ensinaram tanto quanto eu ensinei vocês. Estou orgulhoso de vocês. Cada um de vocês. Foi uma ótima temporada. E aí, você foi bem, amigo? Que jogo! Tão perto. Não deve ter sido uma decisão fácil de tomar. Não. Não foi. Os níveis dele estavam um pouco baixos, mas ele está bem. Foi só um estresse pelo jogo. Então, você poderia ter concluído. Está tudo bem, treinador. Você só queria me ajudar. Não havia como saber. Fez a coisa certa. Sim. Então, sobre você e eu. Eu sou um idiota. Eu não teria ido tão longe. Eu teria. Fiz besteira. Durante todo esse tempo, eu ainda estava pensando apenas em mim. Vocês podem me perdoar? Ah, não. O que acham, pessoal? Eu acho que dá. Eu concordo. Está bem. Que tal darmos um passo atrás e começarmos de novo. Está bom. Oi. Sou Jordan Gabriel. Prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu. Não. Não é. Todos indo comer pizza? Ah, te vejo lá. Sim. Parece ótimo. Bom trabalho. Gostaria de participar do perdão. Começar de novo. Você me permite. Sim. Acho que eu também gostaria muito disso. Me perdoe. Vejo que você não ganhou o campeonato. De acordo com o nosso contrato, sua sentença ainda é de 90 dias de prisão. Meritíssimo? O senhor tem razão. Eu falhei. Oficial? Antes de sentenciá-lo, há algumas pessoas que têm algumas coisas a dizer. O que é isso? Eu não sei. O que está havendo? Você sabia disso? Eu não tinha ideia. As crianças querem compartilhar seus testemunhos em nome do treinador Gabriel. Podem prosseguir. Excelência. Embora não tenhamos ganhado o grande jogo, o treinador nos ensinou muito mais coisas que o troféu poderia valer. E graças a ele eu tirei mais de mim a prova de matemática. Eu odeio matemática. Excelência. O treinador está longe de ser perfeito. Mas ele é bom. Sempre aceitaremos como técnico. Ele é fantástico. Isso realmente se vê muito legal, né? Muito bem. Mais alguém? Por favor, não leve o Sr. Gabriel para longe de nós. Sr. Gabriel, nunca se tratou de ganhar um jogo. Eu só queria que você visse que usar seus talentos e dons para ajudar os outros era a coisa certa a fazer em sua vida para se tornar um herói. Aparentemente, você fez exatamente isso. Então, seu caso será arquivado. O quê? O que ele disse? Você está livre para ir. Sim! Muito bem! Muito bem! Parabéns! Conseguimos! Uau! Está bem! Ainda não acabou! Você vai descobrir. Além disso, eu a vi escrevendo seu nome numa sopa de letrinhas noite passada. Então, tem isso. Sério? Não! Seu ego é tão ingênuo. Por que ela faria isso? Bom ponto. Eu sou culpado da acusação. Ei! Passe longo. Agora estamos conversando. Vamos ver o que tem, meu velho. Ah, é assim que vai ser. Bem, corre atrás dessa. cara, oh! Acabei de conseguir um maior contrato na história do esporte. Está brincando? Sua equipe concordou com tudo. Tudo, cara. Cara, é melhor você não estar brincando comigo. Não estou, cara. Sabe como fizeram? Toda sua equipe conseguiu fazer cortes e agora estão abaixo do teto salarial. Você, meu amigo, é o cara. Sério? Sem acordo. Calma, calma. Espere um pouco. O que você está dizendo sem acordo? Veja, cara. Eu preciso deles tanto quanto eles precisam de mim. Não vou tirar um centavo desses caras. Por quê? Porque somos uma equipe. Ah, meu Deus. Ah, o quê? Ah, espera, espera. Doze, doze, doze milhões. Ah, aleluia! Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tchau, tchau.